Oi galerinha! Se inscreva no canal aí galerinha E deixa o like no vídeo e deixa nos comentários aí Uma música que você quer que eu não esteja cantando E eu vou lá pro vídeo Vai se trata garota Minha paz não tem preço E é isso que eu prezo Eu não posso ser preso Por isso fico quieto Na hora da treta Se eu acordo o prédio Na hora da foda Mas pode até o teto Eu tô saindo fora Tô saindo fora Você é bipolar demais Me xinga toda hora Me xinga toda hora Depois quer vir sentar pro pai Vai se trata garota Sai da minha porta Rasgou minhas roupas Queimou doze mola E eu tava de boa Cheia de história Agora chora Chora, chora, chora Vai se trata garota Vai se trata garota Sai da minha porta Sai da minha porta Bota Rasgou minhas roupas Queimou doze mola E eu tava de boa Cheia de história Cheia de história E agora chora, chora, chora Tchau 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 Tchau